Música Para curtir o carnaval com saúde é preciso estar atento à alimentação Ter cuida das comapelhas e proteger das doenças exualmente transmissíveis Música O excesso de álcool e desole as noites mal dormidas podem trazer consequências graves para a saúde Como insolação e inflamação do fígado, desidratação, vômitos frequentes e desmaios Música Assim, para evitar esses problemas e aproveitar o máximo as dias de festa, vejaseg1 e r10 dicas para aproveitar o carnaval com saúde Música 1.SARPRESARVATIVOEMTODASASRELACCIDILHOOTIOS Usar preservativo em todas as relações íntimas é a melhor forma de prevenir uma gravidez indesejada e evitar doença sexualmente transmissíveis, como os ífiles, herpes genital e AIDS Além disso, é importante lembrar que a pílula do diazeguinte não deve ser usada constantemente, especialmente no carnaval, pois ela contém uma grande quantidade de hormônios que juntamente com o excesso de álcool podem prejudicar o organismo Música Música É importante lembrar que as chances de pegar doenças através de gizang ainda maiores quando existem feridas na boca, pois a entrada de vírus e bactérias fica mais fácil através da ferida, sendo possível transmitir até o vírus da AIDS Música Música 3.B.E.B.E.B.E.R.B.A.S.T.A.N.T.E.A. Sento Agudo Joa a beber bastante água vai ajudar o corpóase manter hidratado, evitando ressecamento ou queimaduras na pele, insolação, malestar, ponturas eressaca, pois a água ajuda a eliminar o álcool do organismo Música Além da água, também deve-se ingerir líquidos e nutritivos e querepau e nanvitaminas e minerais no corpo, como azucos naturais, vitaminas, água, de quioco e bebidas isotônicas. 4. E-V-I-T-A-R-F-I-C-A-R-E-X-P-O-S-T-O-D-I-R-E-T-A-M-N-T-E-O-S-O-L-O-S-S-O-D-Z ou causa desidratação, queimaduras na pele e piora os sintomas da resaca. . 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 O T T O R S O L A R P R O em acento agudo P R I O P A R A O S L em acento agudo B I O S E P A R A O S C A B L O S Sessor de isole de álcool causa desidratação, que também provocarem secamento dos lábios e dos cabelos, sendo, por isso, importante é usar protetor solar, lambial e cremes protetores térmicos para os cabelos, 2,Q U E T A M B E acento agudo M D A V E M S E R R E E A P L I C A D O S A O L O N G O D O D I A A C A D A 2 O 3 horas. 6.C O M E R D E 3 E M 3 H O R A S C O M E R A C A D A 3 horas ajuda a manter a energia do corpo e repõe vitaminas e minerais que são gastos para eliminar o álcool do organismo. 7.Fazer pequenos lanches com frutas frescas, vitaminas, sanduíches ou bolas chás ajuda a manter o corpo bem nutrido e preparado para aproveitar os dias de festa. 7.S A R R O T A S L E V E S S A P A T O S C O N F O R T A A Cento agudo V E E S deve-se usar roupas leves e zapatos confortáveis para evitar o excesso de calor e a formação de calor e bolhas nos pés. 8.S A R R A R N O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T O S A T E N O S C O M P R I E M I D O S E B E B I D A S E N E R G Acento Agudo T I C A S os comprimidos e bebidas energéticas sangricos em cafeína vírgula substância que poder causar insônia e atrapalhar o descanso do corpo para enfrentar um novo dia de festa. Além disso vírgula tomar cafeína juntamente com bebidas alcoólicas poder causar arritmias e palpitações cardíacas vírgula e piorar os sintomas de queimação no estômago e gastrite. 9. S T A R C O M A S V A C I N A S E M D I A manter as vacinas índia é importante porque durante o carnaval vírgula é comum acontecer em acidentes com garrafas de vidro ou objetos de metal quebridos na rua vírgula que são fontes da bactéria do tétano. Além disso vírgula a presença de turistas e aglomerações de pessoas facilita a má transmissão de doenças como víruses arampo vírgula que podem ser evitar com a vacinação. 10. D O R M I R B M Apesar de dormir não ser uma prioridade no carnaval vírgula deve S E T N T A R D S C A N S A R 12. R P L O M N O S 7 H I O 8 por dia vírgula parar e por as energias e evitar a cansação e a irritação. 13. D O R M I Apesar de dormir até tarde depois da noite e de festa vírgula deve S E T A Pequenos descansos ao longo do dia ou tirar um cochilo após o almoço. Além disso, veja outras dicas que vão ajudar você a aproveitar melhor estes e as vetas da vírgula ser necessário ou a reta EMD e MNT ou SEM5 dicas para aproveitar melhor o carnaval Para Z recuperar mais rápido, veja 4D e C-A-S-P-A-R-A-C-U-R-A-R-E-S-S-A-C-A assista ao vídeo seguinte e confira estas dicas para curtir o carnaval com saúde E aí